Amigos, saiu o sorteio da Copa Libertadores da América, a disputa daqui pra frente, agora é o famoso mata ou morre, é, as equipes que já tem títulos conquistados nesta competição, sabem como é difícil disputar esta etapa do mata ou morre, porque qualquer vacino ele é definitivo, ele é definitivo, perder em casa ou empatar em casa é um problema sério, muito sério, o Internacional, olha, o sorteio para o Internacional foi muito bom, e o Internacional, nesta etapa, decide em casa, foi sorteado para que o Internacional enfrente o Olímpia, olha, foi uma barbadinha pro Inter, vou explicar porque o Internacional larga na frente e pode chegar às finais da Libertadores, antes, no entanto, eu quero te fazer um pedido, te inscreve no canal, ativa o sininho, venha pra cá, participa do nosso canal, envia a tua mensagem, você, se não está inscrito no canal, se inscreva, você vai lá e dá aquele joinha, vamos conversar sobre futebol, compartilha o canal com os teus amigos, exatamente, eu sou o Darcy Filho, bem, aconteceu o esperado sorteio para definir como começa a Copa Libertadores da América, quais serão os primeiros adversários, para saber ali quem leva a vantagem, os famosos, os famosos integrantes do Pote 1 e do Pote 2, e o Internacional, como o oitavo colocado entre os primeiros, claro, o Internacional decide em casa, é somente nesta etapa, pelo menos teoricamente, mas decide em casa, e o Internacional vai para esta situação na condição de enfrentar uma das equipes mais fracas da competição, outra vez, o Internacional teve sorte no sorteio, inicialmente, conseguiu uma chave muito fácil, sofreu para classificar, mas era a chave mais fácil da competição naquele período de grupos, e agora, o adversário do Internacional é um daqueles, é o Olímpia, é o Olímpia, que levou meia dúzia de gols do Internacional no Beira Rio, e teve jogador expulso contra o Internacional no Paraguai, e o Internacional passou para a próxima etapa, então, na pior das hipóteses, o Internacional passa pelo Olímpia no saldo de gols, é, fará em Porto Alegre uma boa diferença, vai repetir o que fez na fase de grupos da Libertadores, pelo menos, esta é a tendência, o futebol é assim, o futebol, ele aponta para quem está melhor, e o Internacional foi melhor do que o Olímpia, foi melhor do que o Olímpia, o Olímpia acabou tentando uma condição melhor, mas não foi possível, é uma equipe tradicional no futebol sul-americano, mas faz tempo que não vem bem, não, não vem bem, o Internacional busca reencontrar o seu caminho, está num período de transformação, mas eu devo dizer o seguinte, o primeiro jogo será lá no dia 14 de julho, portanto, há a possibilidade, sim, do Internacional largar na frente e largar bem, largar na frente e largar bem, jogará no campo do adversário e traz a decisão para o Beira-Rio, devo dizer que o Inter, com este passo inicial, ele abre caminho para chegar à final da Libertadores, porque o seu próximo adversário, aí sim o mais difícil, poderá ser o Flamengo, que enfrenta o Defensa e a Injustícia, e o Flamengo deverá passar pelo Defensa e a Injustícia, e aí sim, vem o enfrentamento com o Internacional, este é o único enfrentamento perigoso, porque demais, demais, o Fluminense não é adversário, as outras equipes, o Barcelona de Goiânia, não são adversários para o Internacional. O Inter, passando pelo Flamengo, que deverá ser a sua segunda etapa, nesta fase eliminatória, o Inter chega à final da Copa Libertadores, e vai para a decisão no Estádio Centenário, em Montevidéu, em novembro. Um abraço.